Hoje é o dia que Deus escolheu para abrir portas, abrir os seus caminhos e iluminar os seus passos. Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida e obrigado pela sua valiosa companhia. Eu tenho uma mensagem de Deus para que você não fique se frustrando tanto. Eu tenho uma mensagem de Deus para que você não sofra tanto com expectativas erradas acerca das pessoas, acerca da vida, inclusive acerca de Deus. Há muitas coisas na nossa vida que às vezes podem ser dominadas pela nossa forma de pensar e de agir diante da vida. Eu vou explicar de uma forma bem simples, bem fácil. Você não se decepciona com coisas ou pessoas com as quais você não alimenta expectativa. Você já percebeu que as maiores decepções que nós sofremos são relacionadas ou estão relacionadas com pessoas a quem nós queremos bem? Pessoas a quem nós amamos? Pessoas para quem nós nos doamos? Então, as nossas expectativas, quando são frustradas por pessoas assim, pessoas a quem nós amamos, a quem nós queremos bem, elas realmente depois nos causam dor, tristeza. Mas existe uma forma da gente não se decepcionar e eu quero falar sobre isso com você nessa palavra de hoje. Mas antes de trazer a mensagem de Deus, a palavra de Deus, nós precisamos nos colocar na presença de Deus. O nosso coração precisa estar preparado. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é uma oração. E quem sabe essa oração é também uma forma de você aquietar esse seu coração. Talvez o teu coração está tão atribulado, talvez o teu coração está tão inquieto que a palavra entra por um ouvido, sai pelo outro e você não absorve a riqueza do princípio do conhecimento da sabedoria de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é poderosa. A palavra de Deus pode mudar situações. Mas a palavra de Deus não pode fazer nada por aquele que não a ouve. E não pode fazer nada por aquele que não a pratica. Foi Jesus Cristo que disse que bem-aventurado é aquele que ouve as palavras e a pratica. Então, para que isso aconteça, me deixe orar por você agora. Se você puder, para esse vídeo e escreva aqui nos comentários o seu nome ou o nome da pessoa para quem você vai mandar essa palavra. Escreva aqui agora, tá bom? E eu quero orar por você. Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso. Diante de Ti, eu quero apresentar a vida de todos esses que me ouvem. Especialmente desses que deixaram aqui os seus nomes anotados. Esses que aqui escreveram seus nomes estão dizendo claramente ao Senhor. Deus, nós recebemos essa palavra. Deus, nós queremos te ouvir. Senhor, fala conosco. Meu Deus, nesse momento eu peço. Adentra as casas, aos estabelecimentos. Os lugares onde estão essas pessoas que me ouvem. E com a Tua presença, vai estabelecendo a paz. Apaziguando os corações que estão em conflito. Inquietos, atribulados. Ah, Senhor, eu sei que a Tua presença é também suficiente para mandar embora toda a enfermidade, toda a dor, todo o espírito maligno, toda a perturbação, tudo aquilo que tira a paz. Então manifesta a Tua presença nos lugares onde chega a minha voz. Manifesta a Tua presença. Estenda a Tua mão para abençoar, para confortar aqueles que estão aflitos, angustiados, entristecidos, amargurados. Alcança esses corações, Senhor. Derrama o Teu bálsamo. Encha cada coração da Tua presença, do Teu toque. Ajude essas pessoas a encontrar a paz, a serenidade, a harmonia, a tranquilidade, para assim viverem a sua vida com alegria. Senhor, e agora, enquanto nos preparamos para ouvir a Tua palavra, prepara também o nosso coração. Abra o nosso entendimento. Se você quer receber uma oração diária pela sua vida, pela vida da sua família, é imprescindível que você se inscreva nesse canal. Porque eu tenho orado diariamente pelos nossos inscritos. Se você já se inscreveu, você está debaixo de oração. Se você não se inscreveu, faça isso agora. É só um clique, não custa nada. Clica aí em inscrever-se. Lembre-se de dar o seu gostei, tá bom? E compartilhar essa mensagem com mais pessoas. Permita-se ser instrumento de bênção na vida das pessoas. Você já percebeu que muitas pessoas estão levando uma vida desgraçada, perturbada, porque estão distantes de Deus. Às vezes até estão indo na igreja, mas estão com o seu coração longe de Deus. Quando essas pessoas recebem uma palavra como essa, elas têm a oportunidade de se aproximar de Deus por meio da palavra. Seja você esse instrumento que vai mandar a palavra de Deus para essa pessoa agora. Tá bom? Muito prazer! Eu sou Ney Santos e é com muita alegria que eu trago até você agora num oferecimento do livro digital Os Sete Bons Conselhos A Palavra de Hoje Abra comigo a sua Bíblia No Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 7 versículos de 13 a 15 Está escrito assim Cuidado com os falsos profetas Meus amados irmãos e irmãs que me acompanham aqui Nós vivemos num tempo em que há muitos que falam a respeito de Deus Afinal de contas, Deus, Jesus Acabaram virando uma grife E uma grife muito lucrativa para aqueles que utilizam essa marca Deus está na moda, Jesus também Observe a quantidade de produtos que existem em torno desse nome Então, se você observar Verá que muitos falam a respeito de Deus Mas Preste atenção nisso Mas Poucos São Os que ensinam o caminho do céu Esse caminho tem início numa porta estreita Os que transmitem a ideia de que será fácil São os que Jesus chamou de falsos Falsos profetas A intenção deles é devorar Arrancar tudo que você tem Não te conduzir à salvação Mas Oferecer uma vida bem confortável Aqui na terra mesmo Para que então você se agrade Para que então você se desarme Para que então você abra o seu coração e a sua carteira E entregue tudo que tem Sabe, meus irmãos e irmãs Como disse, há muitos Que falam acerca de Deus Mas poucos são os que ensinam o caminho do céu Porque o caminho do céu É um caminho com espinhos Cheio de dificuldades Cheio de renúncia O caminho do céu não é um caminho de uma estrada reta, tranquila Onde você pode ir como quem escorrega num tobogã Não, é um caminho íngreme Árduo Onde muitas vezes nós sofremos Somos humilhados Somos perseguidos Somos maltratados Porque a recompensa Não está no caminho Mas no destino Para onde estamos indo Especialmente porque Quando se fala de vida cristã Aqueles que abraçaram a fé No nosso Senhor Jesus Eles não estão caminhando Para um determinado lugar geográfico Não é como você sair Por exemplo De Porto Alegre No sul do país E ir até o Acre Não Não é isso Mas é você sair Da condição de Adão Daquele Adão Desobediente Que escolheu Escolheu Ouvir a voz Da sua própria vontade Atender o desejo E o anseio Do seu coração É você sair Desse Adão Desobediente E caminhar Para chegar A condição De Jesus O exemplo De obediência Aquele que sendo Deus Não usurpou Ser igual a Deus Antes a si mesmo Se esvaziou Assumindo forma De servo E sendo obediente Obediente Até a morte E morte de cruz É importante Que nós tenhamos Isso em mente O caminhar Cristão Não é um caminhar Que tira você De uma cidade E leva para outra Mas é aquele Que tira você De um estado De uma condição Humana E te leva Para uma condição Divina A imagem E semelhança Do nosso Senhor Jesus Porque Quando Deus Planejou o homem Quando Deus Construiu Quando Deus Criou o homem Nele Deus imprimiu A sua imagem E semelhança Que diz respeito A suas características Que diz respeito A sua conduta O seu caráter Ao seu jeito de ser De agir De pensar De falar Deus imprimiu em nós A sua imagem Mas Com a desobediência De Adão Essa imagem Foi arrancada De nós Tiraram a imagem De um homem Bom A imagem De Deus E colocaram A imagem De um homem Mal Egoísta Desobediente Rebelde Então Para que Deus Nos conduza De volta Para como Éramos No princípio A fórmula Original Para que Deus Nos conduza Para essa Transformação É necessário Que nós Passemos Por situações De privações De renúncia É necessário Que a gente Vá passando Por algumas Disciplinas Aqueles que São pais Ou que Criaram Um filho Uma filha Uma criança Certamente Vão me entender Perfeitamente Nisso Porque a Criança Quando você Quer educá-la Para que Ela tenha Caráter Mesmo Querendo Dar o melhor Você não Pode privá-la De situações De Falta Situações De dor Você não Pode dar Tudo que Uma criança Te pede Especialmente Porque Algumas Coisas Que ela Vai te Pedir Que podem Até ser Benção Para um Adulto Que sabe Usar Mas para Uma criança Que não Sabe Pode ser Uma Terrível Maldição Eu vou dar Um exemplo Bem simples Uma faca Na mão De um adulto Pode salvar Uma vida Como salva Um médico Com o seu bisturi Mas nas mãos De uma criança Pode ocasionar Um acidente Terrível Então Aqueles que já lidaram Com algum tipo De disciplina De criação De um filho De um parente De um sobrinho Sabe Que para que Seja forjado Um caráter Para que seja Formado Uma pessoa De bem Você às vezes Tem que levá-la Para lugares De escassez De dificuldade Lugares De privação Você precisa Dizer muitos Nãos Da mesma Forma É assim que Deus Nos conduz De volta Para o caráter Que ele Originalmente Imprimiu Em nós É por isso Que O evangelista Mateus Usando as palavras De Jesus Ele escreve Que o caminho Que leva Para o céu O caminho Que leva A salvação É um caminho Estreito Apertado E são poucos Os que Entram por esse caminho Por quê? Porque O que a maioria Quer É uma estrada Larga Confortável Com muitos Sins E nenhum Não Mas esse caminho Leva a perdição E diante dessa mensagem Hoje é um dia Em que você pode Fazer essa escolha Se você quer O caminho Da salvação Ou o caminho Da perdição Sabe querido Querida Eu não estou dizendo Que você precisa Se esforçar Para alcançar A sua salvação Porque isso Foi alcançada Por Jesus Mas você Precisa Renunciar Algumas coisas Que vão Te afastar De Jesus E vão Te iludir Com a ideia De que você Está indo Para o céu E na verdade Está indo Para o inferno Você não Precisa Forçar nada Apenas seja Sincera Sincero Diante de Deus Reconheça Que você Precisa Dele A recompensa De ter Uma vida Cristã Verdadeiramente Transformada Vale Qualquer Renúncia Ou esforço Então Escolha O caminho Da vida Se você Está passando Por decepções Por privações Por situações Difíceis Pare e pense Que essas situações Talvez sejam Permitidas Pelo próprio Deus Para que você Não se perca No caminho Largo No caminho Que leva A perdição Talvez As dificuldades As privações Pelas quais Você está passando E até mesmo As decepções Com algumas pessoas Seja porque Deus Está tirando você Do caminho Da perdição E te conduzindo Para a salvação E sabe Se você Não quer se decepcionar Com a mensagem Do evangelho Aprenda que A mensagem Do evangelho É uma mensagem Que se preciso For Vai permitir Tribulação Dificuldade Provação Situações As quais Serão desconfortáveis Mas certamente O final dela É bênção É vida E vida eterna E para que você Não se decepcione Não acredite Nos falsos profetas Que prometem Uma vida tranquila Sem nenhum problema Uma vida Confortável Uma vida Que se conquista Com esse voto Ou com aquele Com essa oferta Ou com aquela Esse tipo De vida confortável Só pode existir Se você Quiser continuar No caminho Da perdição A vida Que conduz A salvação Às vezes Vai te levar A lugares de dor De provações De renúncia Mas certamente Vai te manter No caminho Que conduz A Jesus Que te traz De volta Para o caráter Daquele Que é o servo Obediente Que enfrentou A morte Mas venceu Querido Deus Pai maravilhoso Santo e poderoso Hoje eu apresento Diante de ti A vida De todos esses Que estão me ouvindo Ó Pai Talvez muitos Estão passando Por lugares De dor Muitos estão Enfrentando Enfermidades Crises Dificuldades Dificuldades E eu sei Ó Deus Que o Senhor Também usa Situações Assim para Nos tratar Nos disciplinar E nos conduzir A salvação Mas para muitos Ó Pai Eu sei Que esse tempo Já chegou Eu sei Que esse deserto Já pode ser Deixado para trás Muitos Já aprenderam A lição E agora Querem Ó Deus Desfrutar Da bênção Da bonança Da recompensa Então eu peço Senhor Que tu possas Ainda hoje Conduzi-los Ao lugar Da vitória Da conquista Da superação Estenda tua mão Para curar Os enfermos Para abrir Portas Empregos Oportunidades Para restaurar Relacionamentos Para encher Pessoas Com teu Espírito Santo Senhor Ajude-nos Queremos A tua Salvação Queremos Ser Transformados Queremos Ser Moldados Nas tuas Mãos Mas aquilo Ó Deus Do qual O Senhor Puder nos Privar Aquilo Que puder Nos afligir Que o Senhor Puder tirar Da nossa vida Do nosso caminho Tira Senhor Toda armadilha Toda enfermidade Toda crise Desnecessária Ajuda-nos Ó Pai A viver Em integridade A viver Para ti Eu quero Também orar Ó Pai Pelos nossos Ofertantes Pessoas Bondosas Generosas Que tem Semeado Nesse ministério E me ajudado A abençoar Vidas Famílias Pessoas Que estão Em recuperação Nas clínicas Meu Deus Eu oro Para que o Senhor Abra portas Para esses Ofertantes Para que o Senhor Prospere A vida Deles Para que eles Experimentem A abundância De recursos A prosperidade Que vem Do céu Eu peço O Senhor Multiplica Os recursos Na vida Desses Ofertantes Livre-os De golpes De roubos De prejuízos Livre-os